Oi galera, meu nome é Janaína, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Vou deixar seguir alguns stories que a Jaque postou muito engraçado dela curtir no dia hoje com o John e Noah Valentini, eles brincando muito. Ela mostrou eles brincando com a boneca que tava rodando, com umas luzinhas e aí o Noah foi e chutou a boneca pra boneca funcionar, gente, vocês vão rir demais. E um desenho que ela e a Valentina fez no braço igual de um coração super fofo, confira aí. E aí Se você gostaram do vídeo, deixe aí embaixo seu comentário, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E ative o sininho das notificações, que assim vocês não perdem os próximos vídeos que saem por aqui. Beijo! Tchau!